Bom dia, irmãos e irmãs! Estamos iniciando um novo dia, um novo programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Obrigado você que me acolhe aí na sua casa, você que está também meditando a palavra aí, quem sabe, no seu trabalho. Ao longo do dia, você que reza através do Facebook, através do YouTube, do WhatsApp, você que colabora também conosco, nos ajuda a evangelizar, obrigado de coração, porque é graças a você que o Evangelho de Deus é cada vez mais conhecido, cada vez mais amado também por tantas pessoas. Você que quer receber a palavra através do WhatsApp, mande uma mensagem, é 51 98233 2381. 51, DDD aqui de Porto Alegre, 98233 2381. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, nós vamos meditar juntos, o Evangelho de Lucas capítulo 12, versículos 1 ao 7. O texto diz assim, Não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado nos telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, queremos nos voltar para esta palavra e prestar atenção naquilo que Jesus está nos dizendo. E Jesus dizia assim, Cuidado com o fermento dos fariseus. O que fazem os fariseus? São muitas e muitas vezes hipócritas. E o que é a hipocrisia? Hipocrisia é falar uma coisa e fazer outra. Ou viver no coração um sentimento e expressar um outro sentimento. Veja que, por exemplo, eu sinto raiva de algumas situações. Mas aí eu tento passar um ar de santidade, um ar angelical, mas dentro de mim ainda há aquela raiva. E Jesus diz, Cuidado! Vocês não vão enganar ninguém. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. Nós precisamos ter essa coerência. Queremos aprender a amar? Devemos estar conscientes desse amor. Devemos trabalhar primeiro esse amor dentro do nosso coração. Porque o amor externalizado é consequência. Se nós cultivamos amor dentro de nós, dentro do nosso coração, nós vamos fazer com que esse amor transborde. E aí fica fácil das pessoas compreenderem que não há uma incoerência. Porque já houve uma vivência. Nós já rezamos com esse amor no coração. E é isso que nós precisamos fazer. Rezar mais com o coração. Aprender a compartilhar com Deus no íntimo de nós, no silêncio do nosso coração para que Deus possa nos fortalecer, para que possamos ir ao encontro do outro. Que também está à espera desse amor, que também vai cultivando esse amor, que também vai se convencendo que precisa viver o amor interno primeiro para depois ele ser externalizado. Tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido na luz do dia. Cuidado com as palavras. Cuidado com aquilo que nós pronunciamos. Isso prejudica as pessoas, mas primeiro está prejudicando a nós. Porque senão tente enganar ninguém. Procure ser o mais simples possível. O mais sincero e verdadeiro possível. Porque no dia de amanhã você vai agradecer por isso. Aqueles que tentam enganar, aqueles que tentam trapacear, aqueles que fazem as maldades, como dizemos, dá o tapa e esconde a mão. Cuidado. Logo a máscara irá cair. E aí a vergonha será grande. Mas Jesus dá mais um passo. Vós, porém, meus amigos, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Veja que Jesus se faz muito próximo. Jesus não está falando como um doutor da lei, como alguém autoritário. Olha, agora eu estou falando e vocês me escutem. Jesus diz, a vós, meus amigos, eu digo. Vocês que são meus amigos, meus seguidores, meus discípulos, vocês que amam meditar a palavra, eu digo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu digo a vocês a quem vocês devem temer. Diz o texto. Temei aquele que depois de fazer morrer tem poder de lançar-vos do inferno. Sim, diz Jesus. Eu vos digo, a esse deveis temer. Estamos do mundo, mas não somos do mundo. Já ouviu essa frase muitas vezes? Estamos do mundo. Somos criaturas de Deus, mas não somos, porque Deus nos fez para Ele. E se somos para Ele, então viveremos com Ele na eternidade. Para sempre. Agora, momento de passagem, momento em que nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Então, nós também temos uma missão. E nesse mesmo missionário, devemos cumprir com esta missão de sermos também evangelizadores nas coisas simples, não nas coisas complexas. Um simples gesto de levar a palavra através de uma curtida ou de um compartilhamento. nós estamos, quem sabe, transformando a vida de alguém. Por isso, valorize bem esse dia. Procure cultivar o amor dentro do seu coração para que ele seja externalizado, porque o amor, quando é vivenciado, ele transborda e atinge a tantos e tantos que estão sedentos de Deus. Evangelize sempre, porque evangelizar é preciso.